Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre alguns nomes que já foram especulados no Bahia para essa sequência da temporada de 2022, enfim, quem são esses jogadores, no caso, qual seria a possibilidade de contratação desses atletas e também a definição de alguns outros nomes que foram especulados no clube recentemente eu quero trazer aqui esse vídeo para vocês de atualização do mercado da bola Mas hoje começamos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card, eu contei com o avião de vocês para nós chegarmos nessa marca agora de 37 mil inscritos, que já está bem perto, tá? Por aqui já trouxemos diversos conteúdos, como esse de notícias do Bahia seja assim, de notícias do projeto, de clube empresa ou também do mercado da bola Então se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar Passamos a gente dar uma sequência aqui no vídeo, então um recado muito importante para vocês da UPSportsBet, caja apostas esportivas, que está com uma boa cotação para o jogo do Bahia Nesse final de semana, onde tem aí o Bahia fora de casa contra o Guarani Uma vitória aí da equipe pagando 2.42 lá na UPSportsBet Lembrando, tem vários outros jogos também da Série B No domingo aí tem Cruzeiro e Novo Horizontino Uma vitória do Cruzeiro em casa pagando 1.39 Tem também Náutico, Chapecoense, CRB e Brusque, Grêmio e Tombense Esse jogo no sábado do Grêmio, uma vitória pagando 1.38 Então vou deixar aqui o link na descrição, com 5 reais de bônus no valor do seu primeiro depósito Lá na UPSportsBet Bom, quero começar falando aqui sobre um ponta colombiano, que é no caso do Jarlan Barreira Ele que é no caso um meio atacante, ponta direita, onde o Bahia tem interesse na sua contratação E lembrando, aqui no Brasil outros times já demonstraram interesse na sua contratação Como por exemplo o Fortaleza recentemente e também o Vasco lá no mês de março E assim, ele que joga no Atlético Nacional, lá da Colômbia, realmente vive uma excelente fase Porém a pedida do clube quando o Vasco teve interesse na sua contratação em março desse ano Foi algo próximo dos 13 milhões de reais Então foi uma pedida bem alta Só se tivesse um avanço bem grande no Grupo City Poderia ter essa venda antes e pegar uma parte do dinheiro para investir em reforços Aí eu vejo que poderia ser viável Não seria tão inimaginável pensar nessa contratação Porém, sem isso eu acho praticamente impossível Muito por conta da pedida do clube, que é muito alta Nesse ano ele tem até que 26 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências Na temporada passada, também pelo Atlético Nacional Foi o seu melhor ano, onde ele fez incríveis 17 gols marcados em 56 jogos Um número muito bom, ainda mais por ser um ponta, um meio campista Então teve esses 17 gols e que chamou a atenção de alguns times aqui do futebol brasileiro Bom atleta, já jogou também no Júnior Barranquilla Onde fez a sua formação de 2014 a 2018 Com algumas passagens pela seleção colombiana Principalmente na base Onde lá em 2020 jogou o Mundial pela seleção sub-20 em 2015 E também o Sul-Americano pela seleção da Colômbia Então é um jogador muito promissor Na minha opinião poderia ser uma boa contratação para o Bahia no restante da temporada Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários O que você acha do atleta? Já tinha ouvido falar dele E se poderia ser uma boa opção Mais um nesse vídeo é no caso do Ricardo Goulart Ele que também foi especulado no Bahia recentemente E como eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira Ainda não tivemos atualização sobre esse caso Porque ele rescindiu o seu contrato com o Santos Inclusive ele aceitou não receber mais nenhum pagamento Que ele poderia ter um acordo com o Santos na justiça Não aceitou abrir mão dos salários que ele teria a receber Enfim, é um jogador que está livre no mercado E o Cruzeiro e o Bahia por estarem na Série B São os dois mais prováveis destinos do jogador Se ele continuar no futebol brasileiro Ou se não ele espera até o ano que vem E acerta com uma outra equipe Porque como ele já disputou mais de sete partidas na Série A Ele não pode mais jogar por nenhum outro clube Então isso é uma questão que poderia ajudar o Bahia ou o Cruzeiro Caso queiram contratar o jogador Ele que tinha um salário no Santos próximo dos 550, 600 mil a 800 mil por mês Era um valor fixo, mais um bônus de acordo com o seu desempenho Mas acabou aceitando essa rescisão de contrato E eu tenho certeza que se ele for jogar no Bahia, por exemplo Teria que aceitar uma redução bem grande Quem sabe até mesmo recebendo metade do que ele estava ganhando nesse ano na Série B E ano que vem, no eventual acesso à Série A Ter um salário ali próximo do que ele teria direito Porque senão ficaria totalmente inviável Lembrando que ele tem 31 anos de idade E nesse ano pelo Santos fez 30 partidas 4 gols marcados e 3 assistências Começou bem Mas acabou ali tendo alguns desentendimentos com o treinador, com a diretoria Depois da eliminação para o Deportivo Táchira da Venezuela Pegou muito mal dentro do Santos Ainda mais porque o Ricardo Goulart errou um dos pênaltis Não pegou muito bem E acabou optando por deixar o clube no meio da temporada Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo também sobre o Ricardo Goulart Se ele poderia ser uma boa opção Se você aceitaria ele na disputa da Série B Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo Lembrando que ele já fez muito sucesso Principalmente pelo Cruzeiro Lá na temporada de 2013 e 2014 Onde foi bicampeão brasileiro Mais um nesse vídeo É no caso do Igor Torres Ele que pertence ao Fortaleza Tem seus 22 anos de idade E atua como um segundo atacante Chegar ali para ser uma função Um cara um pouco mais central Para o Bahia O interesse inicial possivelmente por empréstimo Até porque o Fortaleza não iria abrir mão do seu jogador É um atleta bem jovem E que está tendo um bom desempenho Desde a temporada passada Onde jogou pelo time principal Com 25 jogos 3 gols marcados E uma assistência Nessa atual temporada acabou perdendo bastante espaço Então na minha opinião Poderia ser algum para todo mundo Para o Bahia Receber um jogador O atleta tendo mais oportunidade de jogar E o Fortaleza tendo um jogador emprestado Com mais chances de jogar E possivelmente Com uma valorização no mercado Nesse ano ele fez apenas 12 partidas Um gol marcado Revelado nas categorias de base Do próprio Fortaleza Chegou em 2020 Antes disso Teve uma passagem também No Taboão da Serra Na temporada de 2020 Quando ele se tornou Um jogador profissional Na equipe do Fortaleza Eu quero saber também A sua opinião aqui embaixo O que você acha do atleta Jogador que poderia ser uma boa opção O Bahia Que deve ir bem forte A esse mercado de transferências Que lembrando Abre no dia 18 de julho E fecha no dia 15 de agosto Ou seja Um pouco menos do que um mês Para os clubes se movimentarem No caso anunciarem No bid da CBF E o próprio diretor de futebol Do Bahia Já falou que deve chegar De 3 a 5 reforços Visando essa atual temporada Essa janela Até porque o técnico Cobrou jogadores E sem dúvidas Muito importante Para a sequência E conseguiu acesso de volta A Série A E o último jogador desse vídeo Que eu quero falar aqui com vocês É no caso do Fabrício Baiano Ele que eu tinha trago No último giro de notícias No final de semana Que poderia ser uma boa alternativa Para o clube E que o Bahia estudava A sua contratação Porém Ele acabou fechando a sua ida Para o Fortaleza Onde inclusive Já foi anunciado De forma oficial Nessa última terça Então acabou que o jogador Ficou fora dos planos Porque o Bahia Tinha interesse De contratá-lo Mas acabou que Por conta do Fortaleza Ter demonstrado interesse E o time Ter uma condição melhor Acabou levando O jogador Lembrando que aqui No futebol brasileiro Ele já teve Boas passagens Pelo Curitiba E também No caso Quando surgiu No Vasco da Gama Mas se destacou bastante Pelo Marítimo de Portugal Onde jogou por lá De 2017 A 2019 Fazendo mais do que 50 partidas Na equipe portuguesa E depois foi para a Turquia Jogou lá Em 3 times No total Onde ele sempre fez Uma temporada interessante Ali em média Com 28 jogos Um gol Uma assistência Ainda mais por ser um volante Tinha bons números por lá Acabou esse seu vínculo Lá com a equipe No caso Que estava na primeira divisão E ele tinha esse interesse De voltar Aos 30 anos de idade Ao futebol brasileiro Acabou acertando aí Para a sua ida Para o Fortaleza Eu quero saber A sua opinião aqui embaixo Nos comentários Se poderia ter Alguma boa Alternativa De contratação De volante Até porque o Bahia Deve seguir no mercado Em busca de um jogador Para essa função Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Quero que você deixe aqui embaixo Nos comentários Quem dessa lista De nomes especulados Poderia ser uma boa alternativa Para o clube Para a sequência da Série B Não esqueça aqui também De deixar seu like Se inscrever em nosso canal A ajudar nós aqui A chegar a essa marca De 37 mil inscritos No Black Arthur E vou deixar essas duas Outras sugestões De vídeo para vocês Essa aqui é onde eu falo Sobre outros reforços Chegando E também alguns outros Nomes especulados Que eu trouxe na semana passada E esse outro Sobre o projeto De cura empresa Com algumas atualizações Sobre como que está Esse processo O que ainda impede Esse anúncio De forma oficial Para dar uma olhada E o link aqui embaixo Na descrição Da Upsports Bad Para você começar A fazer suas apostas Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui E até mais Valeu E até mais